... são ações aplicadas, vamos à frente, aqui como é que essa informação das empresas vem disponibilizada, a gente tem o nome da empresa... ... e o outro grupo ficaria com a questão das notas. E que evidentemente pode até mudar o nome, é registrar... ... agora para ela fazer isso, é preciso fazer duas coisas. ... dinheiro para aquele município, a pessoa então recebe um e-mail e fica sabendo disso. Isso tem que ser melhorado, porque se você dá uma informação, que ele fica mais... ... dar um nome a essa... ... de publicidade, você me vai... Sem dúvida é uma iniciativa que complementa o nosso trabalho. A CGU vem trabalhando não só para incrementar a transparência do governo federal, mas nós também estimulamos que estados e municípios promovam a transparência, divulguem seus dados. Então, na medida em que a gente terá um ranking, índices, divulgando, incentivando essas boas práticas, sem dúvida essa iniciativa complementará o trabalho da CGU. O que um ranking de transparência pode trazer de benefício para a população? Acho que ele pode trazer a tradução de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e que vai ser seguida por vários órgãos públicos, pode trazer a tradução dessa lei para a sociedade. Porque, obviamente, uma nova lei, numa matéria muito complexa, que é o orçamento, é muito difícil de ser absorvida e compreendida pela população. Então, o índice que avalia ou que se orienta na avaliação do cumprimento dessa lei pelos vários órgãos estaduais e municipais poderá ter esse efeito de traduzir para uma linguagem mais simples o efeito dessa lei na prática. Sr. Ernesto, qual é a vantagem para a população ter um ranking de transparência? Bem, eu acho que a população vai fazer desse ranking um ponto de partida para ela se preocupar cada vez mais com o que está sendo feito com o dinheiro que ela paga de impostos. Então, eu acho que a partir desse ranking ela vai passar a cobrar para haver mais transparência. Por exemplo, se o seu município está mal colocado no ranking, ela vai cobrar dos dirigentes locais para que fique mais bem colocado, consequentemente, mostrando dados para ela. Mais até importante do que o ranking, eu acho que é importante você ter um indicador consolidando as informações mais importantes sobre o grau de publicidade que se dá às contas públicas estaduais e das principais cidades do país, esteja ela vinculada ou não à nova lei que vai entrar em vigor. Isso eu acho muito importante porque as medidas, as medições que a gente tem hoje são muito aleatórias, não seguem um método único, então você acaba comparando, às vezes injustamente, instâncias de governo ou mesmo governo de uma mesma esfera. Então, eu acho que essa é uma iniciativa extremamente necessária.